Hoje, no nosso município, nós temos três casos ativos e seis suspeitos. Bom, secretário, nós sabemos que o município passou por um momento bem difícil no enfrentamento da pandemia da Covid-19, mas nós já estamos surtindo resultados positivos. Prova disso é o fechamento da central Covid aqui no nosso município, que vai passar agora para os PSFs. É isso como que funciona? Explica para a população. Bom, nós tivemos uma reunião com o nosso Conselho Municipal de Saúde, a qual chegamos à conclusão de que não é mais viável para o município manter o central Covid aberto, uma vez que os profissionais dos PSFs são deslocados para fazer esse atendimento e nós perdemos um dia de atendimento em cada PSF. E a demanda hoje no município é muito baixa. Nós decidimos que, a partir do dia 22, aproveito a oportunidade para que toda a população tome conhecimento disso, os atendimentos serão realizados em cada unidade de saúde, no PSF, que cada um é cadastrado. Os horários serão de 10 da manhã às 11, no período da manhã, e no período da tarde, é das 16 às 17 horas. Eu peço a compreensão de todos para que procurem esse atendimento próximo do horário, para que não haja o contato com os demais usuários que não são suspeitos de Covid. É importante a gente lembrar toda a população, né, secretário? Com esse fechamento, não significa que pode haver um relaxamento nas medidas farmacológicas por parte da nossa sociedade? Justamente. O Covid ainda existe no nosso município e nós devemos e temos o dever de continuar com todos os cuidados, né, evitando a exposição para que alguém possa vir a ser contaminado. Eu acho importante, só para a gente fechar, lembrar a população de, se chegou a sua hora de tomar a vacina, né, secretário? Procurar os PSFs para que nós consigamos aí diminuir ainda mais esse número aqui no nosso município. Isso mesmo, Luiz. Nós estamos tendo uma evasão muito alta. Nós precisamos que todos se vacinem. Os números que nós temos hoje são satisfatórios, mas ainda podem ser melhorados. Nós temos um estoque de vacina e precisa ser utilizada. Se não for, essas vacinas serão devolvidas para o nosso escritório regional de saúde.